Comendo o dub e assistindo a janta. E nem é meme. Exercício. E é isso mesmo. Avenida Europa é esse tipo de carro, mano. Só coisa fina nós estamos apresentando pra vocês, tá certo? Então galera, nesse vídeo, mano, já... Mano, aumenta o volume que hoje você vai ter esse ronco monstro, velho. Como vocês acabaram de ver, essa SVJ, passou o Camaro, passou o Mustang. E é isso aí, mano, vai ter muita coisa mossa pra vocês. Então, mano, já aumenta o volume, vai pra dentro do banheiro que a acústica é melhor. E é isso aí. Bora gravar. Valeu, Renegade. E é isso aí, galera. Olha que minha linda mulher. Mulher maravilhosa. E é isso aí, galera. Como você viu essa R8 passando aqui agora, mano? Como você viu essa R8? Desfilando bonitinho, de fininho. Mano, não causou. E olha o som perfeito. Então, galera, quando for passar aqui, mano, passa assim, pô. Dá uma desfilada. Não precisa acelerar tudão, tá ligado? E é isso aí. Mano, tá vindo mais carros aí. Bora gravar pra vocês. E não repara na minha barba, tá, mano? Que essa merda eu ainda vou arrumar, tá certo? Ai, o que que faz um bêbado? E aí, mano, bêbado. E aí, o bêbado? E aí, o bêbado? Nô, bêbado? Nossa, mano, que ronco, viado, eu não acredito. Mano, você viu aquela... É uma McLaren? Lamborghini. Uma Lamborghini SVJ. Nossa, que coisa linda. Pena que eu não consegui pegar ela, porque eu estava gravando esse carro aqui. Mano, que ronco, viado. Nossa, editor, volta de novo, aumenta o som aqui, ó. Mano, isso é som para os meus ouvidos. É óbvio que é para os ouvidos, né? Não dá para ser para o olho, né? Mas, ah, vocês entenderam, vai. Olha o papai. Vai, Fili, vai, vai. Pô, na moral, a cara vão estar forte, velho. Toda cara que passa aqui é forte, né? Todas passas acelerando. Aí, depois passou aquele hot-hot, daquela... Descorregadinha no olho. Sem querer. É, sem querer, né? Acontece. Olha só. Vai pensando. O bagulho aqui é louco, filho. Só carrão assim, ó. Potente, velho. Carro antigo, clássico. Carro novo. E aí, mano? Só bomba. E Renegade, como sempre, né? Faz bosta. Meu Deus do céu. Esse, se eu não me engano, eu acho que era um 350Z. Olha. Nossa, mano. Que carro lindo, mano. Do nada brotou aqui. Do nada. Galera, vou insistir. Vamos respeitar a... Nossa, até perdi a voz, mano. Que carro lindo, mano. Que ronco, delicioso. Vamos respeitar a velocidade das vias... Tá. Da via aérea. Tá bom. Vamos... Nossa, mas que carro lindo, mano. Vamos devagar, não acelerar. Nossa, que carro lindo, mano. Nossa, mas que ronco, velho. Até esqueci o que eu ia falar. Meu pai me deu mais um presente. Aí, ó. Ó. Será que isso aqui, ó? Você põe o dedinho aqui, ó. Ou você manda as pessoas pra aquele lugar. É, é só colocar o dedinho nesse buraquinho seu. É, põe no meu buraquinho. Olha aqui. Abre logo. Ó o dedinho, ó. Ó, ó, ó. Ah, vai. Chupa, ô trouxa. Aqui, ó. Por enquanto eu não mexo dentro, mas eu posso voltar a mexer. E você que é feio? Ah, não tem o que fazer, velho. Só morrer e nascer de novo. Gordo dá pra emagrecer, é difícil. Mas veio. Feliz ano novo, Fusão. Filho da... Filho da... Então, daqui a você vai sair. Então... Então... Ah... Fusão. Tchau. Fusão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fecha o olho. Você vai achar que ele tá vindo a 412 por hora. Aí você abre o olho, aí você tá assim, ó. É muito bom esse carro. Barba, olha a Renegade. Pronto, aí ó, a cota aí de carro bosta do canal. Eu não sei se eu gravo aqui o 350, ou o Polo, ou aqui ó, olha lá. Olha o up. Olha o up. Olha o up. É 140, Castron. Puto azar, velho. Olha lá, ali, a sua vez. Isso que é saída de carro da hora. Olha, olha essas bosta aqui, ó, escorrega no óleo e suja a pista. Isso aqui não é pneu não. Isso aqui é o que acontece, é a reação química. Sim. Que acontece entre a água do radiador, o óleo no chão e o pneu quando tá quente. Boa. Entendeu? Aí acaba deixando essa marca no chão. Eu não concordo com isso. Ah, é? Shorts. Shorts. Obrigado. Ó, a gente tá zoando o Polo, mas esse maluco, ele pega P1, P2, P3, P1, P3, P2, em todas as corridas, todas as corridas que eu já vi na Aldeia da Serra, ele correndo, ele pegou o Polo, tá? Fica zoando os 1.0. Tomando em quadro. Tá assustando a galera aí. É, saiu o vídeo aí da gente aí multando uma galera, que você postou essa semana, não foi? Ah, da, dos, da, do, fala? Olha a rua ali, meu. Tem esses caras ali na frente? Não, pô, você tá travado o meu primeiro saco, eles nem tinham multado. Não, é, é bom, porque a galera assiste, a galera, a galera, a galera assustar, velho. A galera assiste. A galera, a minha polícia, fica de boa, entendeu? Fica de boa, hein? Valeu, mano. Falou. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Eu falo pra vocês, caralho, as polícia é muito boa. Os polícia é muito de boa. Se respeitar, os caras vêm aqui, falam, ficou uns brincando, ainda me zoou, falando que eu tava traumatizando a galera com as das multas que, é, tinha, possivelmente, tomado lá na frente do posto. Os caras da hora pra c******, velho. Aí é carro de homem, ou de mulher. Rapaziada, vamos fazer assim, ó. A gente sabe que a polícia tem muito mais história boa do que história ruim. Então vai lá embaixo nos comentários e conta uma história sua da hora que você teve com o policial. E aí depois a galera vai comentar, vai curtir, vai virar uma discussão da hora. Vai lá nos comentários e faz agora um comentário de uma história. Ah não, é ele. Não, Pitch, envelope, é Altac, material nacional, qualidade. Quer melhor, quer fazer o que? Se você cansou de tomar benga, quer colocar o pigback, fazer um remap no seu carro, remap no câmbio, de motor, quer colocar o gaspedal, mano, que é o negócio mais divertido que tem pra carro, vai na Torque One, tem um link aqui na descrição e seguidor tem desconto, só você usar o cupom DANDOBRAZIL. Uau, toca um top hoje. Ah, é 1.0 turbo, com 1.0 turbo, já dá nojeto, 2.0 turbo. É treta, é treta. Lá, a mulher tocou o cara pra fora, lá. Olha lá, vamos lá, casos, barracos. Olha lá, o cara tá indo embora a pé agora. Ó, tirou o carro. Coitado, velho. Ah, treta é foda, velho, treta é foda. Você é louco. Olha lá, olha lá. Você imagina se eu treinar e minha mulher me mandar sair andando. Nossa, mano, que bosta. Nossa. Não é ruim pra ele, é ruim pra mim. Olha lá, encosta, vai encosta, vai encosta, vai encosta. Casos de família. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Ah, morre! Olha lá, o cara cagou pra ela. Olha ali, aí, ó. O cara ficou puto. E a mulher foi embora, olha lá. Os melhores comentários que tem no YouTube são no nosso canal. Lê aqui o comentário que o Manu fez. Comendo, dub e assistindo a janta. E nem é meme. Exercício. E aí, ó. 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 Como é que é a homenagem que vocês querem fazer aí? Todo mundo vai virar dub. Aí o ônibus vai passar, todo mundo vai virar dub. Aí, porra! Bando desocupado, meu Deus. Vagabundo. 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 Obrigado.